Mabu, como é que? Pô, quando você chega o gogoz, eu tô no assédio, eu tô pra ele não se assuma o hermoso na casa. Ahn? Se bote o trebo, pênei a panjota, nunca mais caburiba. Ahn? Pra te dar alguém no tempo. Pra mim, provavelmente, pude pagar a minha conta, sai? Vile uma ajuda bonita, com a bonita banca. Se família no origem de Bofi, mais ela como arrasta. E da pista, iga, pude pagar, se mamita cansa. Se amiga na luta pra casa e faz festa aliança. Um filho, eu vi, sim, tá bom pensar. Que realmente, que lacuna ajudou. Um filho, eu vi, sim, tá bom pensar. Bubis tomar no boca pra galer no milhão. Eh, eh. Arma de cinderela, paquê, o quê? Que bubis tica de bote pé. Sempre o teu cujo e te digo com o meu. Uma namoração que até te rompes. Calga mais, pior nega, a escola suma um casamento forçado. Um filho, eu vi, sim, tá bom pensar. Um filho, vou passar Judas. Nós estamos bebendo oaxter, B similarly, walkthrough. Um milagre de vaso para viver em um simão Mas quer que fosse tudo aí Fogando um treco para o grupo para mim Mas se calcular de fogo Eu vim do nome da Yoborajmoni Um velho é, piratinho alto e vai jogar Se me acabar, não vou ficar com Bravélia Minha de caráter, beleza que vai virar Codichaba omis, maja, maja, maja Vim com a bintoma, para casa E o bisombo, companheiros na lume Na batalha, mabusica, cola unha Pistanas, maria Vim com a carga, não me desculpa, pecada E, 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 será que um dia Esbida na ajuda E, 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 famílias Vim com o que tem, e, 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 e E, 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 a que problema Para vos confirmar Mpili, e, mampili, para bater o corpo A boi, camandipi Mpili, e, mampili, não dá pa manha Bucaripindi, mpili, e, mampili Luta pa manha bucariipindi Mpili, e, mampili Mpili, e, mampili Mpili, e, mampili Luta pa manha bucariipindi Mpili, e, mampili Com o que tem pra dar, cuida com e de bição Se abre boca e tam e sal Cobim falam com a visão Com o que tem pra dar, cuida com e de bição Espitou cabeça pela hospital Mas, se boneca sou pior Homens da América, a gente luta Nunca ganha pega o cargo de juga Se tira custo, é boa, tira sal Enquilidade da um golpe de inedau Oh, me da América, a gente luta Nunca ganha pega o cargo de julga Se tira custo, é boa, tira sal Enquilidade da um golpe de inedau Ei, Billy Ema, Billy Ema, Billy Ema Nika Zumbi Nela, Manu Buka Boba Piyankuela Samira Ajinteri Kaboja Malibu Amiga Samira Ajinteri Kaboja Malibu Amiga